E aí, o que o GP da Espanha deu de recado para a Mercedes agora na temporada 2022? Vamos falar um pouquinho disso. Ah, segunda-feira, amigos. Tudo bom com vocês? Espero que esteja com todo mundo. Pedro Henrique Marum aqui. Semana que acabou de ter corrida na Espanha e que vai ter corrida de novo agora em Mônaco. Ah, corrida de Mônaco, odiada, amada, mas tão tradicional quanto qualquer uma está lá na primeira prateleira de tradição na Fórmula 1. Bom, eu até poderia falar de Verstappen, de Leclerc, mas a gente vai ter hoje, segunda-feira, o Paddock GP, vai ter muito programa para falar sobre isso. Eu queria só dar uma palhinha sobre a Mercedes, porque eu vi a discussão no fim de semana, ficou muito claro para todo mundo que a Mercedes melhorou, que a Mercedes voltou a ser competitiva, que ela está muito mais próxima de Ferrari e de Red Bull e agora está certamente acima das demais equipes, tanto em ritmo de classificação quanto de corrida, ao que não acontecia nas primeiras etapas, não necessariamente. Então a discussão foi muito nas bases de a Mercedes voltou e eu acho que a questão não é nem essa, porque a Mercedes está num grau de evolução, de desenvolvimento da temporada que é pré-histórico comparado às outras equipes. Sobretudo, claro, na comparação óbvia com o Ferrari e com o Red Bull. A Mercedes disse desde o começo da temporada que ela acreditava ter um bom carro, um carro que tinha velocidade nas mãos, o W13. Além de inovações tecnológicas e tal, isso é algo que a gente vai saber com mais clareza, mais para frente, com o passar dos meses, dos anos, se realmente era um carro revolucionário tecnologicamente. Fato é que a Mercedes teve um momento ali no começo do fim de semana de Miami onde andou muito bem e aí tentou mexer mais no carro e deu tudo errado e eles terminaram aquela semana pensando caramba, por que o carro piorou? A gente mexeu aqui e desandou tudo. Bom, duas semanas entre uma corrida e outra, a Mercedes pôde estudar e pôde entender muito melhor o que aconteceu e o que deu certo naquele fim de semana de Miami. E, claro, isso é pareado, juntado a tudo que já tinha acontecido antes da temporada nas primeiras etapas, Bahrein, Aérea Saudita, Imo, Austrália, enfim. Então, a Mercedes conseguiu resolver o problema que isso foi constante. Lá desde a primeira corrida, desde o primeiro fim de semana, a Mercedes vem dizendo que é o grande problema e que antes de resolver isso, ela não conseguiria resolver nenhum outro problema, que é o Porto Aizen, os kicks, a golfinhada. Ou, pelo menos, ela resolveu para essa corrida, que é a mais importante. As declarações do George Russell, do Lewis Hamilton, elas vão muito nesse sentido, que a Mercedes encontrou um caminho. Ela encontrou uma estrada para seguir. A partir de agora, com essas novidades do GP da Espanha, o famoso GP das atualizações, porque abre oficialmente a perna europeia da Fórmula 1, tradicionalmente funciona assim. Então, a Mercedes conseguiu parar de quicar. E agora, como ela vinha dizendo desde o começo do ano, ela pode trabalhar no carro. Ela pode encontrar velocidade, encontrar tempo de volta, encontrar coisas, mexer no peso, coisas que ela não conseguia mexer direito, entender direito, compreender e modificar, porque tudo ficava travado numa questão estrutural, que era o carro quicando, o que tirava velocidade, o que obrigava a mexer no carro, de maneira que atrapalhava outras partes, e não permitia a avaliação consistente, firme, do carro e de todas as suas partes, os compartimentos do carro. Agora não, agora a Mercedes tem isso. Então, a questão não é a Mercedes voltou, mas a Mercedes começou a temporada. A Mercedes chegou a 2022. Enquanto a Red Bull e Ferrari passaram essas últimas semanas, esses últimos meses, trabalhando evolução no carro, desenvolvimento do carro, a Mercedes trabalhou para parar de quicar. e agora sim, muito atrasada, ela vai começar a desenvolver o W13 de fato direito, porque isso não pôde acontecer até agora, porque ela não entendia o carro que tinha nas mãos. Agora ela entende, o carro não quica mais, o carro tem velocidade de reta, o carro anda. O Mercedes está atrás de Ferrari e Red Bull. Foi um incômodo hoje, tá? O Mercedes ameaçou bastante a Ferrari, o Leclerc tinha a vitória nas mãos, mas o Russell passou o Sainz à largada, terminou na frente, o Hamilton chegou a ultrapassar o Sainz perto do fim, depois o carro estava superaquecendo, ele teve que diminuir a velocidade, o Sainz ainda passou de volta no fim, mas a Mercedes não ficou assim tão longe do Carlos Sainz, não do Charles Leclerc. Então a Mercedes se aproxima. A Mercedes não voltou, a Mercedes começou o ano, agora ela pode trabalhar no W13, e daqui a pouco a gente vai ter com mais clareza o que é esse carro, o que pode ser esse carro. O Hamilton e o Russell já fizeram um belo fim de semana, os dois, né? O Hamilton fez uma ótima corrida, o Toto Wolff chegou a falar que ele podia ter brigado pela vitória, não fosse o toque que ele sofreu do Kevin Magnussen. Não ia chegar a tanto, evidente, mas ele teve um ritmo muito forte para quem começou a corrida essencialmente, bastante atrás, um minuto atrás, porque teve um furo de pneu logo na largada. E o Russell se manteve ali o tempo inteiro, segurou o Verstappen, o Verstappen não passou o Russell na pista, né? O Pérez depois conseguiu passar na pista, mas ótima corrida de novo do Russell, que segue sendo o único piloto na temporada de 2022, que terminou todas as seis corridas entre os cinco primeiros colocados. Daqui para frente a gente vai entender melhor o que é essa Mercedes. Convido vocês a acompanharem toda a semana de conteúdo do Grande Prêmio, debatendo o que foi o GP da Espanha e o que vai ser nessas nossas prévias que a gente vai fazer, que vai ser o GP de Mônaco deste fim de semana. Curta aí o vídeo, compartilhe, deixe sua mensagem, um comentário aqui embaixo é muito importante também, e curta o canal. Valeu? Um grande abraço e até a próxima!